Música Bom, quando a gente foi convidado aqui para participar de um evento do WTM, a primeira reação foi um estranhamento, né? A gente falou, uau, a Malve, a gente faz 50 anos esse ano, então, a gente tem uma série de iniciativas, mas tudo muito voltado a promover as nossas marcas, né? A gente fala muito de vestir o dia a dia das pessoas, vestir o dia a dia das pessoas com moda casual, com moda acessível, e a gente tem uma série de marcas no grupo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu quero mostrar um vídeo da Malve antes de eu começar a explicar e desvendar por que a gente chegou aqui, como que a gente chegou aqui. Dizem que para enxergar o nosso próprio trabalho, para ver se estamos fazendo a coisa certa, às vezes, a melhor maneira é nos distanciarmos. Assim, olhando de fora, é possível ver com mais clareza. E olhando daqui, vendo tudo isso lá embaixo, Bom, acho que estamos no caminho certo. O Grupo Malve é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. E é através da moda que alcançamos o nosso objetivo de estarmos presentes na vida das pessoas com produtos de qualidade e processos inovadores. Aqui trabalham pessoas apaixonadas pelo que fazem, que sabem que o seu trabalho é muito mais do que uma peça de roupa. É um ato de carinho que envolve muitas pessoas. É assim que há 50 anos pensamos na felicidade das pessoas. E colocamos nosso coração em tudo o que fazemos para gerar oportunidades e desenvolvimento. E tudo isso é só o começo. Durante todos esses anos, o Grupo Malve doou mais de 200 milhões em benefício da comunidade. Através da cultura, mantendo dois museus, investindo na arte e na música e patrocinando diversos eventos culturais pelo Brasil. Através do esporte, apoiando diversas competições nacionais de triatlon, corridas, bicicross e futsal. Investindo na educação, cuidando do meio ambiente. Pensando no hoje, sem esquecer que queremos um bom futuro para o amanhã. Afinal, nosso objetivo não é ser apenas maior, mas principalmente melhor. Por isso, investimos cada vez mais na modernização de processos para gerar menos impacto ambiental. Somos pioneiros no uso de matérias-primas sustentáveis em nossas coleções. E os primeiros da América do Sul a instalar uma estação ecobiológica para tratamento de efluentes industriais. Porque para o Grupo Malve, moda não é só estar bonito, mas também ser do bem. Dando importância aos pequenos gestos. Afinal, basta fazer a diferença para uma pessoa para deixar o mundo um pouquinho melhor. Aqui no Grupo Malve, fazemos tudo pensando nas pessoas. Não só no estilo que elas vestem, mas no seu estilo de vida. Grupo Malve, 50 anos. Bacana, né? Acho mais fácil a gente explicar com o vídeo um pouquinho do que a gente é, um pouquinho do que a gente faz. Na verdade, quando a gente fala de Grupo Malve 50 anos, a gente está falando de 50 anos de marca Malve. É a primeira marca do grupo, é a marca mais relevante do grupo. E é a marca que todo mundo deve conhecer, porque já passou por ela ou quando era pequeno ou agora. Quando a gente fala de Malve, aí eu quero chegar onde a gente foi encontrado, pelo pessoal do evento. A gente resolveu pensar numa campanha de 50 anos muito diferente do que talvez uma empresa de moda faria ou do modo mais convencional. A gente queria, e buscou isso, foram ali incansáveis sessões de brainstorm, a gente queria buscar o que é o mais importante para a gente Malve. Qual mensagem a gente queria deixar como legado para as pessoas. E aí a gente criou a campanha Atitudes do Bem, que é essa campanha que está aqui na tela. Então, no ano que a gente faz 50 anos, a gente queria valorizar muito mais a atitude, muito mais as boas práticas e deixar alguma mensagem que realmente fizesse um pouco de diferença na vida das pessoas. E pensou em criar essa campanha que trouxesse tudo isso. E a campanha virou um vídeo e esse vídeo circulou na internet, enfim, nos formatos de mídia convencional também. Eu queria soltar ele um pouquinho para vocês, depois eu volto para explicar. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é uma a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é para mim ou para o pai? Para você. Você pode se sentir emais perigoso, ou para réduire emas perigas. Tchau. Oi filha. Boa noite. Sabe o que foi? O menino da escola. Que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí filha. Oi pai. Todas as vezes que você viver algo de especial. Todas as vezes que você fizer algo de bom pra alguém. Você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que não importa quantas batidas seu coração vai dar. Mas por quais motivos ele vai bater. Tchau. E foi assim que eles encontraram a gente. Então, na verdade, mais do que deixar alguma mensagem pras pessoas, a gente queria criar uma grande corrente do bem. A gente pegou a mensagem e discutiu muito sobre a mensagem. Viva com todo o seu coração. A vida é boa quando você é bom. E lançou essa campanha na semana de 4 de julho, quando a Malve realmente fez 50 anos de existência. E lançou de uma maneira despretensiosa. Muito mais querendo construir uma corrente do bem do que querendo promover os produtos, a marca, enfim. A ideia era assim, no momento que a gente sabia que a gente ia enfrentar tudo que a gente enfrentou pela frente. A gente não sabia a proporção que isso ia acontecer. A gente queria deixar uma mensagem boa para que as pessoas fossem otimistas. E para que as pessoas realmente praticassem o bem e que ajudassem a gente a fomentar o bem. Foram 50 anos pensando nas pessoas. A Malve se construiu muito preocupada com o meio ambiente. Isso é bastante genuíno. Vocês viram o vídeo. Essas coisas todas não surgiram agora. São práticas da Malve desde sempre. E principalmente com a comunidade. Com o impacto que a gente ia ter para as pessoas que produziam. Para as pessoas que consomem. E de que jeito a gente construiria uma marca que deixasse um legado que fosse além do produto. E foi isso que a gente tentou trazer de valor quando a gente construiu esse vídeo. Foi muito bacana a repercussão. A gente teve mais de 60 milhões de views já. Esse vídeo está no ar desde julho, como eu falei. Ele continua no ar, enfim. E a gente vem colhendo um pouco dessa história. A gente queria, na verdade, mostrar que as pessoas são boas. E que é comum ser bom. E que a gente faz pequenas atitudes todos os dias. Então, além de lançar o vídeo, a gente lançou um portal. Atitudes do bem.com.br. E dentro desse portal, óbvio que ele estimulava. Ele abria com vídeo. A gente mostrava toda a campanha e contava a história através do vídeo. As pessoas podiam colocar ali dentro pequenas atitudes que elas fazem, fizeram. Ou querem estimular. Ou já estimularam em pessoas comuns. Pessoas que fazem pequenas coisas no dia a dia. Foram milhares de participações. As pessoas realmente colocavam isso como uma corrente. E compartilhavam isso nas próprias redes sociais. Contavam. Isso foi virando um trabalho de formiguinha. E o site atingiu números também muito grandes. Muito em cima desse estímulo. De pequenas coisas. De coisas do dia a dia. Ajudei uma pessoa. Dei um prato de comida para alguém. Ajuda alguma instituição. Mesmo para fomentar esse tipo de atitude. A história era uma sementinha para plantar. E para transformar essa corrente no bem. Realmente numa coisa grande. Numa coisa que valesse a pena. Além dessa ativação que a gente fez no próprio site. A gente pegou principais sugestões das pessoas. Principais episódios. Principais comentários. E transformou em vídeos pílula. Que as pessoas podiam compartilhar. Um dia eu falei. Eu dei flores na rua para um desconhecido. E a gente viu que isso apareceu com uma certa frequência. Aconteceu isso aqui que eu vou mostrar. Boa noite. Boa noite. Aporte. Opa, cortou aqui. É claro que essas atitudes foram todas provocadas. Acho que atrás dessa tela aqui tinha um slide que você conseguiu mostrar para mim. Essas atitudes foram todas provocadas. As pessoas imputavam lá coisas das coisas mais alheias. Era atrás desse mesmo. Não tem problema. Era só para mostrar que a gente fez uma série de vídeos pílula. Foram 20 pequenos episódios. O que a gente fez? A gente esperou as pessoas colocarem todas as atitudes ali e imputarem. A gente deu um tempinho para esse site ficar no ar e promover as atitudes. E escolheu as que mais apareciam. Então, como essa aqui de Doar Flores apareceu. Ou eu dei um prato de comida para alguém. E a gente transformou isso em vídeos, pequenos vídeos. As pessoas se viam muito nesses vídeos. E aí elas promoveram ainda mais, engajaram ainda mais a campanha. E realmente a gente percebeu que o estímulo de criar uma corrente do bem foi verdadeiro. E funcionou. Então, o que a gente fez foi ir para muito além do vídeo. A gente seguiu para um outro caminho. Somatizou todas essas experiências. E colocou todas elas em um portal. Por último, e além do vídeo. A gente pegou a camiseta da história do vídeo. E falou, por que não? A camiseta é nossa. É um produto nosso. É um produto emblemático da Malve produzir camisetas. E por que não transformar essa camiseta em um produto acessível. E transformar a história em uma coisa ao alcance das mãos das pessoas. Qualquer um pode estimular isso em uma criança, seu filho, ou até em um adulto. E aí a gente pensou, ok, mas não basta vender uma camiseta e se aproveitar disso comercialmente por conta da campanha. Porque a campanha está acontecendo, está rolando. E as pessoas estão gostando muito. Vamos aumentar um pouco mais essa corrente do bem. Fazer o lucro ou qualquer ganho que essa camiseta tenha se transformar em uma doação para a ACD. A ACD é um parceiro da Malve há bastante tempo. A gente tem com eles outros momentos de parceria. A gente participa de bazares que eles fazem. Acho que todo mundo deve conhecer a instituição. Eles têm bazares e eles vendem um monte de objetos e produtos. E lá dentro eles também vendem roupa. Além disso, a gente promove o Teleton junto com eles. Todas as camisetas que são usadas no Teleton são doadas pela Malve todo ano. Muito para fomentar essa prática no nosso segmento. E também porque é muito verdadeira essa relação da Malve com as instituições. A ACD é uma grande instituição. Então, a gente tem esse vínculo desde sempre. Escolher o ACD para esse trabalho. Porque a gente olha para a verdade que existe no trabalho da ACD com crianças. E por que não, se o vídeo traz uma criança. Por que não a gente escolheu uma instituição muito verdadeira nessa relação com crianças. Então, essa camiseta existe como produto. Ela está à venda tanto no portal Atitudes do Bem quanto no nosso site, no e-commerce da Malve. E a gente montou um espaço aqui no evento também. E tem as camisetas à venda lá no espaço, se alguém tiver interesse e tal. 100% do lucro dela. Ela não é uma camiseta, ela é um kit. Ela vem assim, com uma canetinha. A ideia é estimular alguém a escrever as suas próprias Atitudes do Bem. A deixar um rastro na história. Quem viveu isso nos anos 90 sabe que era uma prática dos colégios a gente escrever nas camisetas e guardar isso como recordação. O que a gente fez aqui foi materializar e transformar essa camiseta mais perto do assunto Atitudes do Bem. Transformar ela no protagonista da história. E depois dar vida a ela e materializar ela como uma camiseta mesmo. Era essa a história que eu tinha para contar. E, por último, por que o evento, então, chamou a gente aqui? Eles gostam muito da nossa mensagem principal. Não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. Viva com todo seu coração. Por que a gente ficou tão conectado a eles? Porque, justamente, uma grande discussão é como devolver o tempo às pessoas. e como as pessoas aproveitam esse tempo. Então, viver intensamente significa aproveitar o seu tempo para fazer coisas boas, para fazer o melhor, para viver a sua vida. E aí, eu acho que foi isso que acabou trazendo o evento para perto da gente. A gente está muito feliz de estar aqui e de participar com vocês. Ok? Obrigado. Era isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente.